Eu vou Em beijos de amor Em dentes, pernas, bandeiras Bomba e brigitipador O sol nas bancas de revista Me enche de alegria e preguiça Quem lê tanta notícia Eu vou por aqui fotos e nomes Os olhos cheios de cores O peito cheio de amor Os olhos que eu estou Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Ela pensa em casamento E eu nunca mais fui à escola Sem lenço, sem documento Eu tomo uma Coca-Cola Ela pensa em casamento E a dança me consola Eu vou Por entre fotos e nomes Sem livros e sem fuzil Sem fone e sem telefone No coração do Brasil Ela nem sabe até Pensei Vem cantar na televisão O sol é tão bonito Eu vou sem lenço, sem documento Nada no bolso das mãos E quero seguir vivendo Amor, eu vou Por que não? 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 Por que não?